Vem aí, Conexão TED 1.0 Teologia, Educação, Discussões Inteligentes Um encontro especial para aprofundar a comunhão, relacionamento e missão Palestras com conteúdo ministradas por oradores escolhidos a dedo Propósito, discutir assuntos relevantes à realidade de jovens e adolescentes cristãos Mensagem musical Quarteto Neriá, Gilson Mar Moura, Nova Melodia e outros 12 e 13 de dezembro, Nayaz de Jardim Planalto, na rua Vera Marta 167 Conexão TED 1.0 Você não pode ficar fora dessa Conexão TED 2.0 Conexão TED 3.0 Obrigado.